Ô, Ricardo, o que que aconteceu, Ricardo? Pois é, Chico, antes do boa noite a todos no chat aí, o canal Splicer tá aí, né, Splicer... Ele está aí. Boa noite, é bom você estar aí, Splicer, que você está diretamente envolvido pelo fato de eu não poder emplacar a minha moto. A culpa é do Splicer também, Chico. Entendi. É, vai subir o vídeo meu, tem muita gente perguntando o porquê que eu estou andando sem placa em São Paulo, né, eu fui até o Paraná sem placa, deixei a moto com o Marcão pra ele poder rodar também nos Romeiros comigo, fui parado algumas vezes pela polícia, tem até um vídeo meu que vai subir, acho que na terça-feira que vem, eu estava gravando, a blusa me parou, eu estou sem placa, desde o dia que eu peguei minha moto, Chico, desde que eu peguei minha moto. Eu não vou contar toda a história e tal, porque amanhã vai prolongar muito, mas amanhã vai estar no vídeo. O Chico não sabe o que aconteceu, eu vou falar pra ele agora que ele vai ficar abismado, Chico, você vai ver o que aconteceu com a minha situação. Ricardo, eu tenho certeza que eu não ficarei assustado. Você vai ficar assustado, Chico. Ricardo. Você vai ficar assustado. Quando eu falei pra você hoje à tarde que eu não consegui emplacar a minha moto, você me deu uma mal acalmada, você falou assim, não, Rick, isso é normal, o problema do Renavano, o problema do Nabim, isso não resolveu, foi o que você falou pra mim? Eu falei, o problema não é esse, Chico. Se o problema fosse esse, Chico, eu estaria feliz. Tanto é que esse problema foi o que me falaram quando eu paguei a minha moto, que ia ficar uma semana, sete dias sem receber a minha moto, porque a nota fiscal estava com o problema do Nabim. O engraçado é que são cinco concessionárias, cinco concessionárias que tem no estado de São Paulo. Duas em São Paulo, na capital, uma que fica a seis quilômetros da minha casa, outra que fica a uns quinze quilômetros, uma em Campinas, uma em Jundiaí e outra em Santo André. Só na concessionária onde eu comprei que teve o problema da nota fiscal, só, que foi o problema que você falou da BIM. As outras, todo mundo que comprou recebeu a nota fiscal. O Marcelo do Coelho, o Coelho Tec, lá, em dois dias, ele já estava com uma ordem emplacada. Depois recebeu. Então, era pra eu ter recebido junto com todo mundo, no dia do lançamento. E aí a concessionária falou assim que eu não poderia, porque tava burlando na BIM. Eu falei, tudo bem, normal, isso acontece e tal. Aí eu aproveitei, né? Em vez de chorar, eu fico retraso do prejuízo e alavanquei meu canal. Perfeito. Nesse momento foi até curioso isso aí. Mas eu vou resumir aqui rapidinho. Eu já vou desligar também aqui, Chico, pra não tomar muito o seu tempo. E eu vou deixar pra que vocês, pra que vocês tirem suas conclusões aqui. Eu vou sair, eu vou só falar o que é, eu vou sair. Peraí, calma, Ricardo. Mas tem que contextualizar pro povo. Não, Chico, se eu começar a contextualizar, eu vou chorar. De verdade mesmo, Chico. Não, aí eu fecho a tela, você... Calma, Ricardo. É sério, calma, calma. Calma em seu coração, Ricardo. Nem sei o que é, eu tô nervoso, Ricardo. Eu vou resumir aqui rapidinho, gente. É o seguinte, eu fui buscar a minha moto. Demorou uma semana pra chegar a nota fiscal. Quando deram a nota fiscal pra mim, eu peguei e fui andar com a moto. Não tem uma pessoa aqui do chat que poderia imaginar o que vai acontecer. Eu tenho certeza. O canal Splice, ele tá aí, né? Gente, eu não sei o que que é, não, gente. Eu tô falando sério, ele não me falou, não. Deixa eu mandar um abraço pro MJ. Marião, um abraço. As provocações que eu faço, você sabe que faz parte do jogo. Eu tenho um grande respeito pro Mário, pelo par de conhecimento técnico dele. Tá? Então, essas provocadas que eu dou da carretinha pra ele, aí ele sabe que... Ele tá ligado que é pra... Mário querido. Que tá pra todo mundo. Só que o Mário é um cara que não come pilha. É, Mário é maduro, né, velho? Não, Mário é... É, não, Mário é... É, não, Mário é... Ele não come pilha nem nada, ele não entra em polêmica. É uma pena, porque senão a gente ia fazer isso aí. Ah, Mário é amigo da gente. A gente sabe que Mário é amigo. Agora, ô, Ricardo, vamos aproveitar que você tá aí. Tem mais de 500 pessoas assistindo. E é o seguinte, vamos falar da campanha do Elias? Antes de você falar? Pô, pode falar boa. Não, fala aí, por favor. Você que idealizou, cara. Vamos nessa. Chico, por favor, toca aí, que eu não tô em condições mesmo, cara. Tá. É o seguinte, gente. Eu tô mal, mal. Falei com você, meu. Aqui na descrição da live, tem todos os contatos do Elias. O Elias, ele teve a primeira... Ele foi o cliente número um da Abadiade do Brasil. E ele, infelizmente, teve a Abadiade roubada em dezembro. Assaltaram ele e levaram a Abadiade. E, cara, terrível, porque ele financiou a Abadiade. Ele é um trabalhador, é um rapaz que trabalha muito e perdeu num roubo, num assalto, na realidade. E ele foi o cliente número um da Abadiade. Inclusive, tirou foto com o indiano lá, o CEO, com o country manager daqui do Brasil. Cliente número um. E roubaram a Abadiade dele. Então, o Rick, ele deu a ideia de a gente fazer um Pix e fazer uma campanha pra doação, pra ele tentar ter uma moto nova. E eu incrementei essa ideia do Rick, da gente fazer uma campanha aqui. Então, eu tô todo dia fazendo a campanha, pedindo que vocês doem qualquer valor lá no Pix do canal Splicer, tá? Que é do Elias. E tá aqui na descrição o Pix, todas as informações, tá? Quem tiver com dúvida, pode mandar pro meu WhatsApp, que eu vou tirar todas as dúvidas. E o Pix é canalsplicer.outlook.com. Tá aqui na descrição, qualquer valor, tá? E o que que o Elias tá fazendo? Ele, toda segunda-feira, me manda um report dos valores que estão sendo arrecadados. E eu e o Rick, nós estamos acompanhando esses valores. O Elias é uma pessoa muito correta. E a gente tá tentando também, fazendo uma campanha, pra ver se a Bajad, ela doe uma moto pro Elias. A Bajad do Brasil. Que, gente, não tem nada a ver. A Bajad não tem culpa nenhuma, não tem obrigação nenhuma, mas se a Bajad se sensibilizar em doar uma moto pro Elias, todo o valor arrecadado será doado para instituições de caridade, para humanos e para animais, tá? Inclusive, o Elias, ele deu a ideia de doar parte do valor pra uma instituição que abriga animais, animais abandonados. Então, se a Bajad doar a moto pro Elias, todo o valor arrecadado será doado para instituições de caridade em nome do Elias, da Bajad, dos inscritos, de todo mundo, tá bom? Então, peço que vocês ajudem, porque de uma forma ou de outra a gente vai estar ajudando. Tá aqui na descrição, tá bom? Ricardo, diga aí. Eu nem sei o que que é. Não sabe mesmo que o senhor tivesse falado pra ir que abrochar a sua live, cara. Eu falei pra você hoje. Rapaz, eu tô até com medo aqui. Então, vamos lá, pessoal. Eu peguei. Eu ia viajar com essa moto agora, na sexta-feira. Eu ia pra Argentina. O Chico tava sabendo. Eu já tinha comprado hotel em Buenos Aires. E Foz do Iguaçu primeiro, Buenos Aires e Rosário. Então, dia 10 já estaria em Buenos Aires. Tudo pago já, tudo certinho. Por quê? Quando você dá entrada no documento do Detran, em três dias no máximo, aqui em São Paulo, você já... Porque eu já paguei as taxas, tá, gente? Já paguei o IPVA e já paguei o registro. Só faltou licenciamento porque não saiu o documento ainda. Já escolhi a placa e tudo mais. Então, quando você pega e faz em São Paulo, em três dias você está com a moto. Emplacado, tudo certinho. Eu sei porque eu faço direto. Vou trocando de moto. Eu só vou resumir o que aconteceu aqui. Quando você pega a moto, você tem duas notas fiscais. Você vai ficar louco, Chico. Rapaz, não fala isso não, velho. A nota fiscal da loja... Palhaça eu já sou, né? Palhaça eu já sou. Eu tô com o nariz de palhaça aqui. A nota fiscal da venda da loja e a nota fiscal da origem. Você tem que mandar essas duas notas pro Detran. Eu peguei a nota, escaneei, mandei pro Detran. Aí, a primeira vez, deu reprovado. Aí reprovou porque... A minha CNH, tudo bem. Ela foi só à frente, esqueci de mandar o verso. Tudo beleza. Mas tinha um... Tinha um... Uma mensagem... Do Detran dizendo que... Havia uma divergência na minha nota. Nas notas. Eu peguei... Não vi divergência nenhuma. São as únicas duas notas que eu tinha. Mandei de novo, Chico. E mandei a foto da minha carta normal. Aí me chega hoje... A mensagem do Detran reprovado de novo. Pedindo... Novamente decalque do chassi. E dizendo que a nota de origem... Não batia. Não conferia com a nota da loja, Chico. O chassi. Eu tô tremendo, Chico. Sabe o que aconteceu? Pra resumir aqui... Eu vou sair da live... Eu tô chateado demais. Eles pegaram a minha nota... Do meu chassi. Vou dizer aqui pra vocês... Que não é um número... Eu vou falar um número... Um número 23... Que é o chassi da minha moto agora. Nota da loja. E a nota da origem... Que eu mandei pro Detran... Foi a 03. A moto do Splice que foi roubada. Quando bateram no Detran... A moto é roubada. Duas notas diferentes. Travou. A minha moto agora... Vai passar pela minha moto... Todos os momentos... Pra auditoria. Do Detran. Porque me deram uma nota... De uma moto... Podia ter dado a 33... A 43... A 53... A 13... A 44... Qualquer número. Me deram justo a nota... Da moto do Elias. A moto roubada. A moto que está com o chassi... Desbloqueado no Detran. E a partir do momento... Que eu enfiei a minha junto... Meu processo bloqueou. Sem previsão agora, meu irmão. Você consegue imaginar uma coisa dessa? Eu estou com as notas aqui. A nota zero... Você não pega uma nota, Chico. E vai ficar conferindo as duas notas. Você não compra uma moto, meu irmão. Você pega as notas fiscais... E manda pro Detran, meu irmão. Por que que eles botaram a sua nota... Com a nota de uma moto roubada? Erro, Chico. Erro. Porque não conferiu. Mas, Chico, eu poderia pôr 44... 11, 12, 33... Não. Colocaram 03. A nota do menino. Não, não é possível, pessoal. Dá uma olhada no meu vídeo amanhã. Eu tenho todos os documentos... Eu coloco lá os prints. Tudo. Aí eu fui lá hoje pedir a nota. Tá, detalhe. Minha moto com pau de novo. Caixa de direção de novo. Já tinha se arrumado. Mas eu não tô preocupado com o problema, gente. O problema da moto é o de menos. Eu estive em Himalaia. É o de menos. Eu tô tremendo, Chico. Minha viagem foi pro saco. As minhas reservas já pagas foram pro saco. Você não sabia disso. Eu não conversei com você isso aí. Eu não tenho condições, Chico. Eu poderia ir com outra moto? Vou só falar como é que tá minha garagem hoje. Não, mas isso não importa. Você planejou viajar com a Dominaca. Eu sei disso. Por causa do vídeo. Gente, eu tô mal. Meu coração tá mil. Eu tô na minha casa. Eu tenho uma Voltus que eu não posso viajar. Eu tenho a Dominar que eu não posso viajar. E a minha Meteora que tá no concerto tem uma Classic 350. Que eu não vou conseguir viajar moto até essa terra argentina. Sim. E também não é interessante do meu canal. Peraí. Entende? Então é isso aí. Mas peraí. Isso aí é um problema da concessionária. Sim. Deu duas notas distintas. Olha, ele deu a nota que era a moto do... Meu Deus do céu. Que loucura, velho. Agora foi pro Detran. Detran identificou que eu tô entrando com uma nota roubada. Uma moto roubada. E eu entrei em contato agora depois que eu fui na Bajaj, que eu fiz o vídeo. Liguei pra um amigo meu. Ele falou. Foi pra auditoria. Pra ver o que tá acontecendo. Por isso que pediram outro chassis da minha moto. Que eu já tinha mandado a primeira nota do chassi. Eles olhavam e falavam assim. Pô, o chassi dá um. A nota é outra. Essa moto tá roubada. Ele tá dando entrada com dublê. E a concessionária fez o quê? Aí é que tá, Chico. Eu tenho que dizer que no dia que eu... Pra pegar essa moto, agilizaram. Tiveram um procedimento legal. Bacana. O gerente lá, ele fez uma correria até altas horas da noite. Um monte de gente pra que me dê a moto do novo chassi. Porque aquele 04 já tava com o cabo todo torto. Não conseguia acelerar. Não sabia o que que era. Teve que vir um indiano e os caras de Manaus. E pra não ficar sem moto até os caras chegaram e me deram essa outra moto. Ele correu pra acelerar isso. Beleza. Só que... Eu acho que o mínimo... O mínimo... Quando eu fui lá pra Bajari pegar minha nota hoje. Eu pedi pra falar com o gerente. Foi pra que no mínimo ele me escutasse. O mínimo. O mínimo. Que eu pudesse chegar e desabafar tudo desde o começo. A sequência de erros que teve. De chegar lá. Que vai subir no meu vídeo amanhã. Tem todas as provas. Os prints estão lá. Me falar que a moto era 24.200. Quando fui comprar era 25. Aí eu tinha que fazer o escândalo lá pra baixar pra 24 pra todo mundo. O loja do ano ficou 24. Começou errado. Aí depois fui buscar minha moto. Nota fiscal. A nota fiscal... A nota fiscal. Que eles falaram que era uma semana. Que ia dar problema. Que todos os outros condicionários liberaram certinho. O MJ. Todo mundo aí pegou a nota fiscal. O Marcelo me placou em dois dias. Só a minha condicionária que esperou uma semana. Tudo bem. Poderia ter acontecido. Aí eu vou pegar minha moto. A 04. Que eu queria trazer a auto-designada pro canal. Isso é simbólico pra gente que é do YouTube. Pau. A moto tá com pau. Não saiu. Aí ele correu. Eu me deu uma outra moto. Beleza. Sai com a moto sem freio. Rodei mil quilômetros sem freio. Fui pro Paraná sem freio. Fui sem placa. Com o carro de direção aberto e batendo. Cabo de braço rasgando ali. Beleza. Não posso suportar. Problema mecânico na moto. Pra mim é o de menos. Cheguei e encostei a moto. Arrumou na revisão. Trocou ordens certinho. E você viu que eu venho defendendo a bagagem. Tudo que dá jeito. Tudo certinho. Eu tenho visto. Tudo certinho. Porque eu gosto da moto. Aí na hora de lacrar. Depois eu já apaguei hotel. Já me planejei todo. Tem uma pessoa que ia comigo pra lá. Que pegou o férias de serviço dela pra ir. Primeira viagem pra Argentina. E eu falo dessa cara de bobo. Peguei. Aí eu cheguei na loja. Peguei a nota fiscal. Eu só queria que o gerente me ouvisse. Pra eu dar o feedback. Que no mínimo da próxima vez. Tivesse uma conferência entre dois. Duas nozes. Dois chassis. Só isso. Só isso. O mesmo procedimento que eu tive com aquele outro dealer. Que você sabe quem é. Que eu fui conversar com ele. Falei assim. Vai me escutar. Só a minha insatisfação. Ele ficou falando. Tudo bem. Eu entendo. Só isso. Eu nunca mais falei um A da concessionária. Eu nunca mais falei um A do dealer. Porque ali. É um embaixador. É um diplomata. Aquele dealer. Aquele outro que você sabe quem é. Sim. É um cara que teve respeito. Que entendeu que o ponto fraco do atendimento dele. Da empresa dele estava ruim. Pegou meu feedback. E tentou trabalhar. Agora o de hoje. Não. O Jorge quis encrespar. Quis encrespar. Como assim? Eu levantei. Já que você não está. Nem serve meu feedback. Eu agradeço o que você fez lá atrás. Eu agradeço. Porque se atrasou minha moto a 04. Por uma semana. Ele fez acelerar. Porque é o mínimo também. Atrasou uma semana a moto. Pera aí. Ricardo. Está pago a moto. Deixa eu te falar. Está paga. A moto está paga? Paga. 100%. Você deve alguma coisa para a empresa? Eu acho que não. Paguei a risca. Eles fazem mais que obrigação. Você não está fazendo nenhum favor para eles. Entende? Então agora... O que é encrespar? Pera aí. Isso vai... Alguém da Badiar de Brasil vai assistir isso. Defina encrespar. O que é encrespar? Ser arrogante. Sabe? Não teria empatia. Do cara que está com todo esse problema que eu falei para vocês. Desde o meio dia que eu comprei. A moto que eu não peguei. Que eu comprei a moto. A sucessão de erros. Que eu não tenho culpa. A minha obrigação eu fiz. Paguei a vista. Eu não pedi favor nenhum. Eu vou até tirar meu nariz de palhaço. Porque eu achava que era uma coisa... Era uma coisa... Mas gente... Esse nariz de palhaço aqui. Para quem acha que isso aqui... Eu sou o palhaço. Eu sou um palhaço. Mas isso aqui é para mostrar o que a gente sente. Entendeu? É uma simbologia para mostrar para vocês o que a gente sente com essas empresas. E, Ricardo... Você tem... A empresa, pelo menos, se colocou à disposição para poder resolver isso o mais rápido possível? Ele oferecer uma moto? Alguma coisa? Não, eu não quero. Quando eu cheguei lá, eu só perguntei se havia alguma maneira... Se conheceu algum despachão para poder tocar isso para mim. Porque eu não queria mais mexer com o documento. Falou assim para mim. No momento que você deu a entrada, o meu despachão tinha um poto a mais na mão. Está certo? Não tem problema algum. Mas eu não queria mais nada. Eu só queria que ele ouvisse tudo isso aí que eu passei. Até o momento do hotel que eu já paguei. Que uma outra pessoa que planejou férias comigo. E você sabe. Para poder ir e tudo mais. E eu ter todo esse prejuízo. Cancelar toda a viagem. Tudo que eu fiz. Outra pessoa também. Não teve a empatia. Coisa que aquele outro dealer que teve problema, ele teve empatia. Eu só queria isso. Eu não ia nem subir vídeo. Eu só ia chegar e falar. Deu problema na minha nota fiscal. E vou ficar postergando. Como eu já fiz antes. Entende? Então é isso que acontece, gente. A minha nota fiscal que eu mandei para o Detran. Está como nota fiscal de uma moto roubada. Não é o problema da badeagem do Brasil. Não é o problema da badeagem do Brasil. É por isso que eu falo para vocês. Eu não faço propaganda de concessionária nenhuma. Não ganho um centavo de concessionária. Quando o pessoal pergunta qual é a concessionária que eu compro. Eu falo assim. Dá uma olhada. Procura aí. É a mais próxima. Entende? Então o meu negócio é pagar. Então o mínimo que eu poderia ter é um trabalho profissional. Porque isso para mim foi o que eu falei. É incompetência, Chico. Ah, mas para correr e entregar sua moto. Não interessa, cara. Eu fui prejudicado. Eu estou sempre brincadeira do jeito que eu compreço da moto. Demoraram para entregar sua moto, cara. Deixa eu te interromper. Desculpa. Te interromper, cara. Mas assim. Para quem achar que você está reclamando de bobagem. Gente. Bobagem, Chico. Não, mas vai ter sempre um trouxa falando isso, Ricardo. E é o seguinte, galera. O Rick, quem não gostar, quem quiser vir com conversinha mole. Mas é só acompanhar todo o trajeto do Rick desde que ele comprou a moto. Ele comprou a moto, pagou a vista. Ele comprou. No mesmo dia ele fez um Pix. E no dia seguinte ele já transferiu o restante. Ou seja, ele fez metade. Como tinha a questão do Pix, não dava para fazer pelo horário. Eu sei de tudo porque, além de eu ser amigo dele. É porque eu acompanhei. Isso aí foi público, gente. Ele falou, ó. Eu vou chegar em casa, vou fazer um Pix aqui. E amanhã eu faço o restante. Foi mais ou menos isso. Foi. E estava pago. Estava pago a moto. Você levou oito dias para receber a moto. Confere ou foi menos? Foi sete dias. É, quando o sábado... Gente, sete dias para receber a moto. Tudo bem. Você pode até pensar assim. Pô, tá bom. Cinco dias para ativar a moto. Mas não foi esse o caso. A questão não foi o atraso porque ativou. Não, é porque não colocaram a moto dele no sistema. Então essa concessionária, ela gerou uma série de problemas. Para vocês pensarem que é chateação dele. Tem esse detalhe também. Desculpa, Chico. O Chico falou uma coisa que eu tinha até passado. Tanta coisa que é. Pois é, mas volta aí. Quando eu paguei a vista, tudo certinho, a moto, fiz o Pix, aí cheguei lá e não me chamavam nem nada. Fui lá porque o canal Splice me falou que a dele já estava encaminhada, já estava rolando. Falei, deixa eu lá ver o que aconteceu. O moleque vai receber a moto dele. Ah, não está no sistema. Espera aí, a gente vai cadastrar você de novo. Mas consta o pagamento aí. Consta, mas não está no sistema da loja para fazer a nota fiscal. Dois dias. Já estava pago. E aí é o seguinte, ele demorou esse tempo. Eu até pensei que você ia falar mais alguma coisa. Beleza, mas é o seguinte, gente. Tudo bem, em cinco dias úteis você recebe uma moto. Tá? Cinco dias úteis. Beleza. Ou cinco dias. Ele era para ter recebido. Recebeu em sete. Beleza. Mas a questão não foi porque ele foi ansioso nem nada disso, não. É porque não botaram no sistema. A moto já estava paga. E não colocaram no sistema. O vendedor esqueceu. Aí ele foi lá e fez, ué, eu já paguei. Aí uma pessoa lá, que também trabalha no setor de vendas, disse, não, peraí, vamos resolver agora. Tipo, foi tudo uma correria. E aí, sabe o que acontece? Da zerda. Da zerda. Então não tem esse negócio de, ah, eu fiz um favor para você, favor baralho, meu irmão. Não tem favor. A galera já começou errado, porque você pagou a moto à vista. Era para ter feito a solicitação da moto colocada no sistema. Quando você chegou lá, depois de sete dias, você disse, pô, o que está acontecendo, velho? Eu paguei a moto e não recebi. Ah, não, não, vamos fazer aqui rápido. Aí pegou a nota da moto que foi roubada do Elias. Ninguém está falando que foi de má fé. Olha, vamos colocar a nota fria. Não, gente. Até porque não tinha roubo. Não houve roubo na época. Não tinha roubado a moto do Elias. A moto do Elias, quando, provavelmente, quando emitiram sua nota e embolaram tudo, a moto do Elias foi praticamente no mesmo dia. Questão de dias depois, ou um dia depois. Eu não sei a cronologia disso. Então, o que eu quero deixar claro, até a título jurídico mesmo, não tem nenhum vínculo. Ninguém fez de má fé. Vamos colocar a nota fria da moto roubada. Não é isso, não, gente. Mas a falta de atenção com a ingerência gerou isso. Não houve má fé de dizer assim, vamos pegar a nota fria, vamos ferrar o Rick. Não houve má fé da concessionária. Mas houve uma incompetência, uma série de coisas que, gente, não é aceitável. E, Ricardo, o que você vai fazer? Você vai judicializar? O que você vai fazer? Não sei, não sei. Vou mandar para o Detran de novo. Agora eu quero aguardar não sei quantos dias. Porque se não tivesse, se fosse só uma moto. Eu falei, se fosse a nota 158 e não fosse o meu chassi, tudo bem. Eu coloquei a outra nota, tudo. O problema foi justo a 03, cara. Justa a única moto roubada de todos no Brasil. A única veio a nota fiscal da moto para mim. E eu não vou ficar lendo, se confidei do chassi para o chassi. Eu não vou fazer isso. Mandei. Quando mandei, mandei para a segunda vez, travou. Travou me pedir outro chassi. Eu também não faço isso, não, velho. Pelo amor de Deus. Quando me mandam a moto 0 e eu vejo... Eu não vou ficar olhando o chassi, pelo amor de Deus, gente. Quem olha, por favor. Alguém aqui que faz uma moto 0, confessa, conferir as duas motos. Outra coisa. Como é que você sabia... Você, por acaso, sabia que a moto do Elias era chassi 03. Por acaso. Mas como é que eu vou saber que a moto de... E repito, gente. Em momento algum está se falando aqui de má fé. Olha, trocamos aqui de má fé porque a moto foi roubada. Isso foi uma coincidência infeliz. Uma coincidência desgraçadamente infeliz. De verdade, gente. De verdade. A concessionária não fez de má fé, mas foi incompetente. Tá? E isso está prejudicando o Rick, porque eu sei que você ia viajar. Eu só não sabia quando. Isso é uma semana. Pois é, velho. Aí você me vem hoje com essa história aí. Eu não sabia, gente. Estou sabendo o que é agora. Agora, ó. Tá. E aí? Eles não falaram nada? Vamos resolver? Tá. E aí? Como é que... Era nota fiscal pra mim e falou. Sua nota fiscal tá aí. Você quer que eu faça mais o quê? Você quer que eu faça o quê? Entendeu? Então tá bom. Não tem pra fazer nada. É o que eu falei. Quando eu tive um problema com outro díner de outra marca, eu fui lá, sentei, falei tudo o que tinha que falar. Falei, beleza. Acabou, acabou. Então tá bom. Vou tomar a medida e vou resolver. Pronto. Agora hoje não. Chegou. Não, não. Eu fiz o que eu pude e tal. Não vou nem entrar nesse detalhe. A minha cabeça tá explodindo. Tô com dor na nuca. Sabe? Tô com dor na nuca a tarde toda. Eu falei que eu não queria estragar a sua live hoje. Eu falei, eu não quero levar esse clima pra sua live. Você insistiu. Você falou, não. Você é que você não sabia também. Ó. Amanhã a gente conversa pessoalmente. Particularmente. Me chama. Tá. Eu quero entender isso. Eu não sei. Eu perdi agora. Eu já perdi. A moto foi pro canal. Todo mundo sabe disso. Todo mundo sabe que essa moto não é o estilo de moto que me agrada. Mas é uma moto que eu comprei. Eu ia usar pro canal e tudo mais. E você tá gostando da moto. Então, aí a viagem só me era interessante se fosse com a Bajaj. Porque faz três meses que eu voltei do mesmo lugar da Argentina. Eu não ia viajar pra Rio de Janeiro porque, pô, cada três meses que eu ia pra Argentina não tem graça. Pra moto sim. Porque é pro meu canal. Mas isso aí acontece. Aí, perdi os hotéis. Perdi o pranjamento da pessoa comigo. E aí? Aí que você vai ter que judicializar, meu irmão. Eu não sei nem o que fazer. Agora eu vou ter que esperar o tempo que o Detran achar necessário. Provavelmente, depois que eles receberem esses documentos, vão mandar ele levar esse documento um pouco pra tempo original. Que já tá até aqui, ó. Tá até no meu bagulho do Detran aqui, no meu comunicado. Que é apresentar o documento original, as notas originais que vão ficar retidas lá. Que depois, sempre que você faz o documento pelo site, você tem que levar e deixar lá. Eles vão pedir pra ele levar e deixar lá pra depois analisar tudo certinho. O lágrio certinho, o chassi. Que eles vão... Agora, sai lá quando vai ser isso. Ô Ricardo, você vai ter que registrar essa moto... Você tem 30 dias pra registrar. Senão você vai tomar multa e você vai tomar ponto, né? Você toma multa e dá ponto na habilitação. Aí sim, ponto. E você sabe bem disso, porque você é especialista no assunto. Então, cara, eles têm que resolver isso em menos de 15 dias. É, então, o Moário colocou aqui que depois você tem que levar a moto pra prisão do Detran. Provavelmente, provavelmente. Porque eu mandei uma nota primeiro, eles já pediram... Eles bloquearam o primeiro e falaram que a nota foi errada. Eu não vou... Uma nota errada? Eu falei, comeram bola. Mandei de novo. Aí quando mandou, os caras falaram assim, não, entraram na má intenção mesmo. Não é a má intenção, gente. A moto foi paga. Podia ter mandado 150 números diferentes. Eles mandaram justo o 0-3. Foi um acaso, realmente. Não foi nada de má-fé. Mas esse 0-3 travou, travou o meu processo porque é a moto que foi roubada. E amanhã vai subir meu vídeo, vai estar tudo lá escrito, vai estar os prints que eu coloquei até desde o começo. Começou tudo errado. Com um valor que era R$ 24,200, que a Bajá denunciou R$ 24,200 na live com o Bill Motoka. E quando eu cheguei lá, eu já tinha subido para R$ 25,00. Falei, mas como? Você acabou de anunciar agora. Aí era 10 horas da manhã, R$ 24,200. Começou tudo errado. Começou tudo errado. Rick, ó, eu espero que isso, que a direção da Bajá do Brasil possa te ajudar de alguma forma. Eu espero que alguém da direção da Bajá, pelo menos com uma coisa importante que é isso aí, tá? Porque você, cara, não conseguiu emplacar a moto. Você já teve sete dias que você não recebeu a moto. Tudo bem, vamos lá. Mas você pagou e já teve problema. Na realidade, o problema foi desde o momento que você comprou a moto, que não colocaram no sistema. Já começou errado. Não, não colocaram meus dados no sistema interno da constitucionária. Todo o meu problema foi com o constitucionário. Não tive nada com a Bajá. Tá, mas a Bajá, tá, tudo bem. Mas a Bajá do Brasil, ela pode... Ela pode tirar. E o prejuízo, né? É que nem colocou aqui. E o tempo todo, sabe? E o meu hotel que foi com o saco, a minha piada, a pessoa que foi comigo, toda essa terrível. O Marião colocou aqui, ó. Esse bloqueio no Detran é uma coisa que poderia acontecer com aquele processo da mesma questão da Mitior. Ele esteve no Detran pra ver isso. É a mesma situação, ô, Mário. Só que o meu problema é que entrou agora uma comunicação de uma nota roubada, gente. Ó, o meu querido amigo Carlos Gonzalez, ele botou aqui uma coisa. Então, Rick, amanhã você entra em contato com um advogado, tá todo errado essa história. E cuidado ao divulgar essa história pra você não tomar um processo por calúnia da Bajá. Ô, Carlão. Sim. Pode ter certeza que eu vou fazer um corte dessa live aqui. E, cara, se a Bajá processar qualquer um de nós, seja o Ricardo ou a mim, ela vai tomar um outro processo. Porque isso aqui é um fato. Não tem calúnia. É um fato. Com provas. A gente tem como provar. Tanto eu tenho como provar através do Ricardo, quanto ele mesmo tem como provar que isso aconteceu com ele. Então, é uma paradiagem. Vai subir amanhã os prints da conversa do preço. Vai subir amanhã o print da conversa do preço. Se for pra justiça, eu tenho o print aqui da conversa todinha do WhatsApp. Tenho tudo registrado. Tenho meus vídeos mostrando dentro da loja, falando tudo. Eu tenho o print do Detran, que eu coloquei no meu vídeo de amanhã, mostrando também a irregularidade que o Detran consta. Eu vou ser pensado como? Um beijo, Carlão. Não tem essa de processo. Carlão, cara, se eu... Inclusive, com tudo isso que eu falo da Bajá, que são fatos, eu sei de mais coisas. O Rick também sabe de mais coisas. O que está acontecendo nos concessionários. E a gente não fala. Porque aí, sim, a gente não tem como provar. Eu não posso falar. E nem o Rick. E a gente sabe o que está acontecendo. Porque aí, sim, eles podem nos processar dizendo assim, vocês não têm como provar isso. E aí, a gente não fala. Eu sei de muita coisa que está acontecendo. E o Rick sabe também de muita coisa. Você sabe? Lembra o que você me falou hoje? E o que eu sei também? Então, tem coisas que estão acontecendo e que a gente não fala porque a gente não tem prova. Não tem como provar. Mas isso tudo que a gente está falando, tudo isso aqui é fato, cara. É prova com documentação. Então, isso aqui é simplesmente expor as merdas, as cagadas que a Bajá do Brasil está fazendo. E aí, por mais que você diga, Ricardo, ah, isso aí não é culpa da Bajá. É, sim. É uma concessionária. É a concessão de uma empresa. Então, alguém da diretoria tem que chegar e dizer assim, peraí, vamos resolver essa situação do rapaz? Porque, pelo amor, eu estou falando que isso começou desde o momento que você pagou a moto. Você deve a moto? Você está devendo, Ricardo? Está louco? Paguei à vista. Você pagou em quem? PIX? Você financiou? PIX. Não, PIX é vista. Está pronto. E se jogar processo para cá, é nóis. Manda para cá. Processa a nóis, que eu vou botar aqui, vou jogar merda no ventilador e vou mostrar porque estão tentando me processar. Bora, vamos nessa. Arranca tudo que eu tenho. Tira todo o dinheiro que eu tenho. Bora? Vamos nessa, Abadiad. É mais uma. É nóis, viu, Salvaldi? Entende? Então, e a situação é triste, que assim, a moto eu gostei, o Chico sabe, estava prontinho para viajar com essa moto, tudo certinho. Entendeu? Mas, fazer o quê? Eu não tenho como agora. Perdi o hotel, perdi tudo, prejuízo de nada, a pessoa que ia viajar comigo. Tomou férias também. Vai perder as férias dela, porque não vai viajar em lugar nenhum. Sabe? Isso é um monte de coisa. O meu canal foi ruim, a partir de agora, porque o meu canal também tem uma parte, eu sempre faço viagens, e o pessoal vai ver muitos vídeos meus daqui para a semana que vem agora, eu curtindo a moto, falando bem da moto, eu colocando música, eu curtindo com o Marcão. Só que entendam, gente, isso aconteceu hoje. Esses vídeos são lá atrás, já estão programados no YouTube, que eu deixei pronto para poder viajar. Os vídeos já estão todos aqui, até o dia 15, os vídeos já estão prontos no YouTube. Então, aqui é uma coisa que cortou o cronograma. Entende? Cortou minha viagem, cortou tudo, entendeu? E é uma moto que eu gostei. Uma moto que eu gostei realmente. Só que, pô, eu estou pensando realmente chegar, acertar esse negócio do documento, e botar essa moto à venda. A moto não tem problema nenhum, gente. A moto está zerada. A moto é boa. Já está paga a revisão. Eu não vou querer um centavo a mais de nada. É só o valor que eu gastei da moto, o valor que eu gastei da documentação e da revisão só. Não quero ganhar um centavo. É bem provável. Quando eu conseguir resolver... Calma, peraí, peraí. Calma, a moto é boa. Não dá essa moto embora, Chico. Não está legal, cara. Eu não estou feliz, mano. Ó, a moto é boa. Gente, a moto é boa. Eu sei porque eu converso com ele. Marcão rodou, gostou. Você fez um bate-volta. Gente, ele fez um bate-volta de um dia em Curitiba. Ele foi até Curitiba e voltou. Ele fez um bate-volta. Encontrou o Marcão, tomou um café e voltou. Para bater a quilometragem e tal, tudo mais. Para eu poder viajar. Enfim, meu irmão, eu espero que alguém da Abadiade, da diretoria, tome alguma providência para ajudar o Ricardo. Por favor, aí, seu Valdir, alguém aí, alguém bonitinho da diretoria que quiser ajudar, pelo menos aí, dá um apoio. Ou fornecer uma moto para ele poder viajar, para minimizar a situação, porque se eles pelo menos fornecerem uma moto para você poder viajar, já ameniza, não ameniza? Que ajuda, lógico. Lógico. Pronto. Uma moto que tem menos placa. Apesar que toda moto tem placa, só a minha aqui não. O problema é que você... Será que você vai ter algum problema na aduana lá, para atravessar a moto não estando no seu nome? É verdade. Não vou poder. Não pode. Verdade, verdade. Não pode. Não pode. Quando você for fazer a... Quando você passar ali para a Argentina, não vai. Não vou poder. Não dá. É, gente. Ó, Badiade, é isso. A gente até está pensando aqui com a solução. É, não dá, cara. Porque eu também já tive essa situação. A gente tem que viajar. Quando a gente vai fazer a travessia lá para outro país, tem que estar no nome da gente. Se tiver no nome de terceiros, você tem que estar com um calhamaço de documento lá, comprovando. Tem que ter um monte de documento registrado em cartório, firma reconhecida, o baralho é um pé de zica do caramba. Então, ó, enfim, Badiade, por favor, Badiade do Brasil, ajude aí a situação para resolver. Porque isso já começou errado desde o início. Não estamos falando da qualidade da moto. Aliás, em momento algum eu critiquei a qualidade da moto. O problema é que a empresa chegou bagunçada. Tem bagunça. E eu não estou aqui pelo biscoito. Eu vou trazer tudo o que for de bom e de ruim para cá para as pessoas acompanharem. Tem mais de 600 pessoas acompanhando. Ricardo, convida o povo para assistir aí amanhã seu vídeo que você vai estar expondo tudo isso. E vai estar meu vídeo de manhã às 6h15, amanhã já sobe, foi gravado hoje. E ali, eu estou afim da loja, às vezes o meu tom de voz não está muito legal, mas é o meu momento. Eu não tenho como esconder. Eu sou o tio que sabe que eu não escondo. Amanhã às 7h sobe, gente. É isso aí. O Mário está pedindo para você não desanimar. Valeu, Marião. Valeu. Marião, a gente é boa demais. Sabe dessas provocações que eu faço. É zoeira, gente. É zoeira. A gente é amigo do Mário, o Rick é amigo do Mário. É para vocês darem risada. Já fizemos live junto, tudo mais aí. Tudo isso é para dar risada, velho. Mas eu estou na situação agora. A viagem não vai rolar, Chico. A viagem, independente de qualquer coisa, não vai rolar. Já mandei hoje, tem que chegar em casa para o Detran, tudo, mas se demorar 3 dias, eu saio daqui, se até sexta-feira ficar pronto o documento, já era. Rapaz, que bagunça, viu? Você não sabia de novo, por isso que eu falei, eu não queria levar para a sua live, que eu falei, vai zoar toda a sua live, Chico. Eu falei para você hoje. É bagunça, cara, mas vamos nessa. Ricardo, enfim, pessoal, amanhã, canal Papo na Moto, 6 horas da manhã. Eu vou fazer um corte desse momento aqui e vou colocar para enfatizar quem sabe isso aí, alguém de lá da Badiate, porque os caras não gostam de mim, Ricardo, você sabe disso. Então, não sei se vai ajudar. Não, tudo bem, não tem que gostar, eu só penso, eu estou mostrando o que aconteceu comigo, não tem mentira nenhuma. Eu tenho que ir em todas as conversas, tenho as datas de nota fiscal, a data da compra, tudo que aconteceu, tudo, eu não tenho por que mentir. Entendeu, gente? Eu não tenho por que mentir. Eu sou um cara muito limpo, tudo que eu faço, tudo que eu trago no meu canal, eu mostro, tem imagens ali. Todos os problemas que eu trouxe para o Royal até hoje, todos foram mostrados. Nunca teve uma pessoa para falar que eu menti, nunca, nem pamboia, nem nada. Enfim, hoje, até, Ricardo, só para fechar aqui esse nosso papo, parece que foi de galera, velho. O Carlos Gonzalez lançou um vídeo sobre a Badiate, cobrando algumas coisas da Badiate, alguns posicionamentos. Eu postei no Instagram o meu posicionamento sobre a chegada da Badiate no Brasil de forma amadora. Você colocou um vídeo não compre Badiate, mas dizendo, você que é de fora, não compre a Badiate, de fora do estado de São Paulo, não desqualificando a marca, não desqualificando as motos, e você tem me falado muito bem, inclusive, lembra que você me falou uma coisa essa semana, semana passada, ou foi no final de semana, você falou, cara, a Dominar 200 é muito boa, veste bem, você prefere até a Dominar 200 do que a 400, chama menos atenção, veste bem, você tem dito isso, cara, e eu também não tenho falado mal das motos em si, mas infelizmente, esses dirigentes, que parece que tem bosta na cabeça, você é dirigente da Badiate, de montadora, vocês parecem que tem bosta na cabeça, vocês não percebem que a gente, não é pelo fato da gente só falar mal, que a gente não gosta, eu estou falando aqui mal de algumas atitudes de vocês, como empresa, que vocês têm feito coisas erradas, e eu repito, será que você, CEO, Country Manager da Badiate, você vai aceitar que um funcionário seu cometa um erro? Será que você, como gestor, você vai ver um funcionário praticando, cometendo uma atividade de forma equivocada, você vai ficar muito chateado, porque isso vai afetar todo, toda a produtividade da sua empresa, tudo mais, porque que nós, consumidores, não podemos exigir da mesma forma de vocês? E para isso que vocês estão aí, entendeu? Porque agora vocês são vidraça, entendeu? E a gente também é vidraça porque a gente toma na cabeça por causa de vocês, empresas. Sim. É por isso, então assim, eu, como produtor de conteúdo, eu sou vidraça e também taco pedra, então é uma via de mão dupla, a gente toma pedrada e a gente dá pedrada. Então, vocês têm que entender que nem sempre pelo fato de eu criticar, eu não gosto da marca ou eu não apoio a marca. Isso é um pensamento de jirico, de cocô na cabeça, de titica de galinha, que geralmente esses dirigentes de empresa, de multinacional, parece que eles, é tudo boomer, boomerzão, aqueles boomer, os caras não evoluíram, porque tem que ter crítica, tem que evoluir, tem que aceitar a crítica, não, eles só querem os produtores de conteúdo que falam bem, tudo boomerzão, tiozão. ó galera, vamos evoluir, tá? Ricardo, deixa eu só mandar aqui rapidinho. Convida a galera, fica à vontade. O Mário mandou aqui uma palavra que ele falou muito bem e que fez toda a diferença, ele falou que foi a falta de empatia. Hoje que realmente eu senti que eu precisava conversar, se eu tivesse conversado com o Chico antes de ir à condicionária e desabafado com o Chico, talvez eu não teria esse problema todo. O problema é quando o Chico não é o culpado e quando eu chego no condicionário e eu quero falar, eu quero ser ouvido, cara, toque o dane-se. E outra coisa também, pra finalizar aqui, gente, o pessoal sabe o quanto que eu sou crítico a Royal Winfield, o quanto que eu sou crítico. Crítico e também sem avaliar as coisas, tanto é que eu tô com a M20 hora, adoro aquela moto, o pessoal sabe, mas eu falo pra vocês uma coisa, como o Chico enfatizou, eu não posso viajar com uma moto que não esteja no meu documento, mas se eu ligar amanhã cedo pro dealer da Royal Winfield e falar que eu não posso viajar, minha abadiade teve todo esse rolo, eu tenho certeza absoluta, que no mesmo momento ele fala, vem pegar uma moto aqui e faz com uma moto minha da Royal Winfield. É verdade, você sabe da onde é. Eu não vou falar do concessionário porque eu não ganho nada de concessionário, eu não vou falar nada, eu não tenho. É com o Fernando lá de Campinas, beijo, Fernando, te amo. Entende? Mas é uma pessoa que quando eu precisei conversar com ele, ele sentou e escutou, e ali acabou o meu problema. É nois. Entende? E se eu, eu comprando a abadiade hoje, se eu ligo pra um concessionário da Royal Winfield e ele fala, escolhe a moto, assim como ele falou pra mim, quando eu deixei meu 20 horas, você quer ir com qual moto? Não tem obrigação nenhuma. Mas você vê a diferença do dealer, a diferença do tratamento. Eu não ganho nada da Royal. Tá? Mas eu tenho certeza, se eu ligar amanhã eu teria a moto que se fosse da Royal e eu poderia ir. Ricardo, um beijo pra você, meu irmão, amanhã te conversa, fica de boa aí, tá todo mundo aí mandando energia boa pra você. Obrigado, pessoal. Pessoal, assistam o canal amanhã, o Papo na Moto, que você vai mostrar tudo, todos os detalhes, né, Ricardo? Boa tarde, tem brinde, não tem nada de esconder, não. Seis horas da manhã, né? Obrigado a todos aí, valeu, Chico. Beijo, Riquinho. Valeu. Força, meu irmão.